Música Eu vou batizar, eu vou renovar, eu vou fortalecer, eu vou fazer a obra, ó, segura, a igreja, esse aqui deve ser o quarto culto, depois da inauguração, o terceiro, o quarto culto, é o quarto, não é? É o quarto culto, quarto culto, e como a igreja vai crescer muito, tem um bom ver de Deus aqui muito forte, ó, deixa eu fazer o que Deus está mandando, vem cá de baixo do fogo, vem cá de baixo dessa unção, vem cá de baixo dessa unção, dá um abraço dessa moça aqui, ó, é vacância, vem cá, vem cá, dá um abraço, porque tem batismo com fogo, eu quero parar, mas desse aqui Deus vai batizar, é o revestimento de poder, Deixa Deus batizar, ele batiza quem ele quer E aí